Eu vou te multar aqui, qualquer coisa, se eu vim aqui e me falo, tá? Fazer o que? Eu vou te multar aqui, tá? Qualquer coisa, se ele quiser falar, vem cá e me fala. Tá. Mantenha a área e as bombas protegidas. Hora de importar a proteção. É um presente. Nova gravação aqui. Comunicado, a área da bomba foi comprometida. Mantenha a distância. Brindei a parede! Deixa comigo! Vem pra cá, João Vitor. Nos localizaram uma bomba. Preparar pra combater. Instalando barricada! O desmolto e fogueto devem estar em casa dela. Vem pra cá. 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 Eu cuido. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá ai, tá ai, tá ai Você tem que ir mirar Ué, você falou pra ir pro bong, você não me falou que eu tava ai Então, você tinha que ir pro bong, mas toda vez tem que ir mirar Ué, você falou vai pro bong, eu falei, ah, deve ter ninguém Tá bom Não, 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 não Quem sabe que essa tá? Precisamos encontrar a bomba. Oi, Dan. Atchim. Atchim. Saúde. Deve ser embaixo, porque aqui em cima não tem nada. 10 segundos. Aí embaixo. 5 segundos. O desativador está seguro agora. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. A bomba foi localizada. Proceder com desativação. Você deve recuperar o desativador. Solta o defuso. Solta o defuso. Você derrubou o desativador. Está embaixo? Está. Está aqui, ó. Estar no desativador. Estou cansado. Hora de agir! Estaciado, a zona de explosão. Ah, não acredito. O desativador foi recuperado. Depois dessa jogar uma ranquete. Deixa eu descer. Planta essa bomba junto. Deixa eu falar pra ele. Fica olhando. Fica olhando. Fica olhando. Fica olhando. Fica olhando.